Entrevista com o atacante Hélio Paraíba, a primeira pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Hélio, como você vê essa disputa pelo comando do ataque com o Neto Pessoa, Walter e ainda tem o Rafael Marques? Dá para jogar com alguns desses atletas? Então, a disputa, desde que eu cheguei aqui, eu sabia que ia ser muito difícil e muito válida para o clube. São atletas de qualidade, atletas com renome nacional, vencedores. Eu fico muito feliz em estar aqui, desfrutando do dia a dia e aprendendo com eles. É uma disputa muito sadia. Eu acho que quem o professor Agel escolher para jogar vai estar bem capacitado. Pergunta agora do João Cristóvão, no W Sports. Hélio, como o Agel está trabalhando com vocês do ataque? Afinal, são jogadores que têm condições de serem titulares. Como ter paciência para esperar a sua hora de ser titular? O tratamento e o treinamento é igual para todos. Isso é uma virtude do professor Agel. Ele capacita e treina todos. E aí, a minutagem no jogo, às vezes, depende muito do que acontece na partida. É óbvio que todo mundo quer jogar. Mas, é como ele fala, na hora que precisar, tem que estar preparado. E, graças a Deus, no último jogo, independente do resultado, eu fiquei feliz por ter feito o meu primeiro gol com a camisa do Botafogo. E poder, de alguma forma, ter ajudado. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Hélio, com poucos toques na bola, você já marcou o gol. Neto Pessoa também vem apresentando um bom rendimento ofensivo. Você acha compatível uma dupla específica com Hélio e Neto? Ou, na sua opinião, são características iguais e que não dariam certo? Não, não, não acho que são características iguais. Neto é um jogador de mais mobilidade. Eu sou um cara mais fixo. Já joguei com o Neto em outro clube. Mas, eu acho que quem decide quem joga, onde joga, é o professor Agel. E isso fica a cargo dele. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Hélio, pelo que você vê nos treinos, baseado nas características, vê possibilidade de fazer dupla no jogo com o Neto ou o Walter? Ou seja, dois de vocês três jogarem juntos? Então, como vocês mesmos sabem, são cinco jogadores de qualidade. Tem o Edgar também, que é um moleque de muita qualidade. A gente sabe que a disputa é difícil. Jogar junto, acho que aí depende do esquema do jogo. Como eu falei, aí fica a cargo do professor Agel. Acho que se ele achar necessário que isso aconteça, vai estar todo mundo preparado. A última pergunta agora, Hélio, é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Hélio, qual o melhor atacante em atividade que atua no futebol brasileiro hoje? Qual a sua referência? Então, eu acho que hoje, hoje são os dois jogadores do Flamengo, estão vivendo o melhor momento, que é o Gabigol e o Pedro. Mas a minha referência, assim, no geral mesmo, é o Fred, do Fluminense. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.